De uma maneira simples, assim, pra dar dica pra quem tá assistindo a gente agora, que obviamente pra pessoa entender mais seria a leitura do livro todo, inclusive no final a gente passa certinho como a pessoa pode chegar no livro, mas se você pudesse dar uma dica, sabe, pra quem tá assistindo agora pensar, eita caramba, vou abrir meu olho a respeito de... Vamos lá, cuidado com pessoas que entram na sua vida de maneira muito maravilhosa, porque elas estudaram, porque as pessoas não entram na tua vida sabendo qual é o seu cantor predileto, qual é a sua flor predileta, sabe essas pessoas que entram e você fala assim, nossa, mas minha alma gêmea, cuidado, alma gêmea é coisa rara, muito rara, tô dizendo que não existe, mas... Ela tem que ter mudado a personalidade dela pra... Se adequar. Noi de fuga. Tanto que no... Exatamente. Tanto que na Espanha chamam psicopata de quê? Camaleão. Ah, é? Camaleão. Que doido. Fulano é um camaleão, tá falando. Que é um psicopata. Vai se adaptando a cada pessoa, a cada vítima. Porque o psicopata é pra cada um que você quer que ele seja. Então você pode aqui fingir que é uma pessoa e pro outro você é a outra pessoa e a gente tá falando da mesma pessoa. Então ele tem essa capacidade de se transformar no que você quer. Cuidado com pessoas que... Disso aí eu já tô achando que a Ana do Inventando Ana é psicopata. Porque tem uma coisa lá que eu não vou falar porque se ele espolha, mas disso aí você já me... Porque assim, chorar, o psicopata chora. Artisticamente. Crocodilo chora de comer a presa. Que maravilhoso. É verdade. Por que o crocodilo chora? A glândula lacrimal do crocodilo fica aqui atrás, onde ele abre a boca. Então na hora que ele vai comer, ele chora. Mas aqui ele chora... Por isso lágrima de crocodilo. Lágrima de crocodilo. Que é lágrima falsa. Exatamente. Boa. O psicopata sabe simular uma lágrima. Uma emoção, né? Simular. Sim. Não sentir. Então, encontros muito maravilhosos. Encontros muito maravilhosos. Pessoas muito assim... Sabe aquelas pessoas que você nunca viu explodir, que você provoca, a pessoa não tem uma reação? Ou então em situações muito caóticas. Por exemplo, um assalto. Eu uma vez descobri um conhecido... Conheci não, um cara que trabalhava comigo como psicopata, que a gente foi assaltado. A reação dele era zero. Acabou o assalto. Todo mundo... E ele assim... Que ridículo. Acontece, né? Foi... É... Não, ridículo. Vocês daram tudo. Que absurdo. E que não sei o quê. Mas assim, parecia... Estava analisando um jogo de futebol. Sabe? Assim, que nós jogamos mal. Os nervosos jogaram mal. E cuidado com as pessoas que tratam mal quem elas não dependem. Incrível. Ah, isso é bom. Observa como as pessoas tratam as pessoas que elas não ganham nada. Porque o psicopata, ele sabe exatamente pra quem ele aparece. Eu digo que o fantasma sabe pra quem ele aparece. Por exemplo, eu vou numa festa, eu acho que os psicopatas acham que eu sei identificá-los de cara assim. E não sei. Por quê? Você até avisou do raio-x pro psicopata. Porque a psicopatia é uma história de vida. Né? A psicopatia... O psicopata, ele se repete os mesmos erros. Mas por que eles acham que você sabe identificar? Eles procuram você? Eles chegam? Não, pelo contrário. Se tiver alguém que tá devendo alguma coisa, né? Filha, eu vou pegar um salgadinho ali. A pessoa rapidinho sai pelo outro lado. Pra onde eu vou? Então você já identifica assim. Então ela, mesmo assim, identifica de cara. Ou seja, a pessoa querendo fugir, se entrega. Mas muito, muito suavemente. Sim. Muito suavemente. Repara nos detalhes. Cuidado com pessoas que falam muito e fazem muito pouco. Eu não acredito em nada que as pessoas me falam. Olha, eu quero ver se aquilo corresponde à verdade. Com certeza. Porque assim, se você prestar atenção no que as pessoas fazem, você nunca mais se ilude com pessoas. Porque tem gente que tem um discurso bonito. Discurso mais bonito que político, gente. Pelo amor de Deus. Por sinal, o índice de psicopatia em política é muito alto. E aí, o índice de psicopatia em política é muito bom. E aí, o índice de psicopatia em política é muito bom.